Feita no Jardim Scala, em Trindade, aqui na região metropolitana de Goiânia. Foi feita pelo grupamento de rádio-patrulha aérea da Polícia Militar, o Graer, e era justamente esse skank, que é uma maconha trabalhada em laboratório, que tem aí seus efeitos mais fortes e também tem maior valor de mercado no mundo, aí no mercado da droga. O Major Paulo vai contar pra gente como foi feita essa apreensão dessa droga num valor de R$ 17 mil e a prisão do traficante. Nesta abordagem, um dos indivíduos evadiu, então a abordagem já evoluiu para o nível de suspeição que aparentemente estava, conseguiu deter um. Nesse que estava detido, quando foi fazer a busca pessoal, foi encontrado parte, pequenas porções dessa maconha, determinada skank, que alguns chamam de super maconha, na verdade é porque é uma forma híbrida surgida na década de 80, que ela tem um odor mais elevado, talvez também um potencial mais elevado da ação psicoativa e por isso ela tem um valor mais elevado. Então a partir de então deteu ele, foi feita a diligência em sua residência, no primeiro momento não foi encontrado, tentaram encontrar o outro que havia evadido, conseguiu qualificar esse cidadão, tem passagens por tráfego, por receptação, por 157. Mas observando o lote da casa desse indivíduo que foi abordado, foi encontrado uma mochila com cerca de 540 gramas dessa droga. Aparentemente pouca pelo que a gente encontra hoje em dia, mas essas 440 gramas iam ser vendidas por esses dois indivíduos por R$ 17 mil. Na verdade, esses dois indivíduos que estavam em instituto suspeita, eles estavam ali aguardando o comprador para aquela droga. Então esse que foi detido foi preso por tráfego, como o outro está qualificado, também deverá ser inserido pela Polícia Civil no inquérito, que será respondido por tráfico de torpecentes. São pequenos traficantes, pegaram aquela continha, talvez teria até uma continha maior guardada, mas naquele momento em busca da sua residência não foi encontrada uma continha maior do que essa. Mas só para você ver, só esses 540 gramas já daria R$ 17 mil. Então em pequena quantidade, com o valor elevado para o tráfego.